É só dar uma volta pelas ruas do bairro que lá estão eles. Natália, que mora no Tupi Mirante, denuncia a situação. O prefeito ia tomar providência, não sei como fiscalizar, porque ele está virando um ponto de abandono. Quando eu mudei para cá, era um ou outro que era abandonado. Parecia um pitbull no meio do mato, você desamarrava e cuidava. Agora está ficando um fluxo muito grande, é 3, 4 por semana que vai aparecendo aqui. De acordo com os moradores, os animais são abandonados nesta mata. São cachorros de todos os portes, doentes e até filhotes. Muitas vezes, eles são largados, amarrados em árvores. Quando eu acho amarrado, eu vou e solto. Não deixo não, com a sua frente não. Sempre, sempre a gente está encontrando cachorro judiado, machucado. Natália, que é veterinária, acaba pegando alguns animais doentes. Só na casa dela, são 10 cachorros. Está ficando uma coisa insustentável, que a gente quer cuidar e não tem condição. Dona Rosângela, que é vizinha de Natália, conta que os cães também são um risco e pede uma solução para a prefeitura. Dá um jeito deles resolver isso, para eles não ficarem soltando os cachorros na mata para vir para cá. Já teve casa de pitbull e quase matou o menino da vizinha aqui. A maioria dos moradores ajuda a cuidar. Compram ração e acabam adotando um ou outro, mas não podem ficar com todos. Cuidaria se eu tivesse condições, mas fazer o que, né? Para os telespectadores mesmo, cidadãos que estão vendo a reportagem, poderem vir aqui, pegar meu telefone e adotar os filhotes, entendeu? E não é preciso abandonar. A prefeitura informou que qualquer pessoa pode solicitar ao centro de zoonose o recolhimento de animais abandonados. De acordo com a Regional Norte, infelizmente, muita gente abandona os cães por motivo de doença ou por não querer mais. Isso deu para a gente entender, mas queremos saber da fiscalização, o que tem que haver por lá para coibir esse problema, acabar com esse problema para a vizinhança. Obrigado.